Bom dia pessoal, aqui é o José Rani, canal Sou da Roça, aqui no sítio Sou da Roça, voltou a chover aqui no meu sítio Sou da Roça, após um longo período de estiagem, voltou a chover um pouquinho, depois parou de chover novamente, graças a Deus hoje já é o terceiro dia consecutivo de chuva, há um longo tempo que não acontecia isso, chovia, mas dava uma pancada de chuva e o sol esquentava novamente, as passagens nem estavam brotando direito e graças a Deus, há três dias atrás agora voltou a chover, a dar umas chovadas boas, a terra molhou, graças a Deus, se Deus quiser agora para frente, vai continuar e continuar firme para poder estar recuperando aqui as pastagens do meu sítio, dos vizinhos, sítios dos vizinhos e em toda a região né pessoal, estava muito triste aqui a situação dos pecuaristas e também dos trabalhadores rurais, que a mão de obra estava sobrando aqui, isso é difícil de acontecer, o pessoal procurando emprego já, serviço para estar prestando, os prestadores de serviço que trabalham por diária, com a crise aí da seca, a estiagem muito longa, porque o pessoal não estava plantando, não estava investindo, porque o preço do gado está muito baixo e não estavam querendo arriscar por causa da falta de chuva, com medo de perder e graças a Deus, olha só a benção, três dias seguidos de chuva, graças a Deus, Deus quiser agora para frente, vai dar tudo certo, e aqui, estou aqui no meu sítio da roça, aqui na casa antiga, e olha só pessoal, consertei esse telhado, há um ano atrás, e olha só, está chovendo aqui dentro, já até arrependi de ter consertado esse telhado aqui com a mesma telha, tinha que ter trocado essas telhas, colocado uma telha nova, para poder estar cobrindo aqui novamente, tentei utilizar, para não perder as características aqui, as telhas, tem umas partes aqui que ainda não quebrou, mas, a telha depois desse longo período de estiagem, sem chuva, quando choveu agora pesado, durante três dias, a telha molhou, com o peso acabou quebrando, está vazando, mas graças a Deus que está vazando água aqui dentro, porque já não estava mais aguentando, de tristeza, por causa da falta de chuva aqui no meu sítio, mas graças a Deus, olha só, que benção, agora eu posso virar para vocês e falar, que está molhado aqui a terra, no sítio da roça, aqui a minha motinha aqui, eu estou preocupado aqui agora, para ir embora na lama, porque, quando eu vim, estava molhado, já estava escorregando muito, e agora para voltar, com certeza, vai escorregar muito e muito mais mesmo, já consegui até uns pequinhos aqui, para poder estar fazendo o almoço de hoje, olha só pessoal, que maravilha, que benção, obrigado meu Deus, pela chuva, e a vocês aí, deixem aí, inscritos do canal, não inscritos do canal, deixem aí comentários, com críticas, sugestões, obrigado e fiquem todos com Deus.